As Águas Doces dos Rios Nunca se molha, nunca se molha Meu cabelo seco é assim, de mel com terra é pichain Exatamente como a natureza criou Afrutupiniquim, filho do Tocantins No encontro dos rios esse sonho se realizou Meu cabelo seco é assim, de mel com terra é pichain Exatamente como a natureza criou Afrutupiniquim, filho do Tocantins No encontro dos rios esse sonho se realizou Nas Águas Doces dos Rios Refrescante da chuva, o cabelo da humanidade africana Nunca se molha, nunca se molha Nas Águas Doces dos Rios Refrescante da chuva, o cabelo da humanidade africana Nunca se molha, nunca se molha Por som das reias ideais, herança dos ancestrais A cultura viva remanescente a brotar Tanto sonharam nossos pais, acreditando em quem traz A força e a coragem para viver e lutar Nas Águas Doces dos Rios Refrescante da chuva, o cabelo da humanidade africana Nunca se molha, nunca se molha Nas Águas Doces dos Rios Refrescante da chuva, o cabelo da humanidade africana Nunca se molha, nunca se molha Nunca se molha, o cabelo seco Nunca se molha, a raiz africana Nunca se molha, o cabelo seco Nunca se molha Nunca se molha, nunca se molha Obrigado.